Olha, a gente vai no caso do que é que tu tem que descansar que tu ainda não tá bem. O que é que não tá bem? Eu tô ótimo. Ai, pelo amor de Deus, gente! Isso é muito pesado, chama um guicho. Faz alguma coisa, joga água. Não precisa! Eu sei uma técnica infarível. Não vou aguentar. Olha eu! Meu Deus, eu quase morri, eu encontrei com o São Pedro. Ah! E ele me falou, vem mais chuva. Ai, gente! Gente, agora eu sou a dona do pedaço, tá? Eu estou virando uma empresária do ramo da beleza. Ai, Maico, meu sonho sempre foi ser uma empresária do ramo da beleza. Filha, pra você é ramo do susto, tá? Não entendi. Posso explicar, vira de costa. Olha pra mamãe. Porra! Viu? Agora ficou tudo claro. Imagina. Minha mãe, ela nunca incentiva, sabe? Eu vou incentivar pegar esse guarda-xu e enfiar no teu óleo. Ai! Vai embora daqui. 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 Vai antes que ela faça isso. Desculpe. Beijo, meu lindo. Excelente. Peça nesse garoto. Aborta esse garoto. Ah, porra. Porra! 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 Meu Deus, gente! Porra! Pai! Pai! A gente se assusta de verdade! Ai, que susto, Britney. Olha, mãe, eu vou te falar um negócio. Eu estou muito cansada. Sabia? Dá pra ver na minha cara, né? Dá pra ver mesmo. Essa cara de sempre, né? De cansada. Não, de feia. Oi. Britney, onde é que você tá? Na cadeia. Na cadeia? Você foi presa? Quem me deram. Tu tá louca? Troca de amor. Que que é isso que palhaçada é essa, Britney? Que que tá acontecendo que palhaçada é essa? É que a Britney tá se misturando com bandido e tá virando bandidinha também. Ai, mentira! Cadê meu telefone? Tá com meu homem! Meu Deus! Mãe! Fala! Mãe! Mãe! Calma, mãe! Mãe! Meu Deus do céu, o que que houve? O que que tá acontecendo? Ó, Britney, você tá vendo o que que você tá fazendo aqui dentro de casa? Eu vou lá pra rua pra não fazer uma besteira aqui hoje! Que besteira que tu vai fazer? Ei, por acaso tu vai me bater? Tá batendo em mulher agora, ô covardinho! Ô machistinho de merda! Olha aqui, meu querido! Eu sou uma mulher empoderada! E pro teu governo, meu nome não é Britney, mas é pequeno porra! Meu Deus! Acho que tá tremendo! Alô? Graça? Você de novo? Sai do meu pé, não quero nada contigo, já te avisei, porra! Eu só quero saber, Croft, quem é? Quem é a vagabunda que cê tá pegando? Porque a hora que eu encontrar essa mulher, eu vou rapar com a cara dela no muro de chafisco! Fala quem é! Tá aqui, ó! É a sua filha, Sarah Jane! Mãe! 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 Vamos fazer a Britney! 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 Cadê Britney, Michael? Acaba aí! A Britney tá aqui! Mãe! Olha, mãe! Porra! Ai, dormi tão bem! Nada vai me desestabilizar! Que bom! Que bom, querida! Porque a demônia da cachorra não apareceu e daqui a pouco a dona dela tá aqui pra buscar ela! Ai, só está aí! Tá, que foi, querida? Mãe! Mãe! Meu Deus! Psss! Acabou? Olha eu! É rápido! Gente, eu tive um sonho horroroso, sabia? Eu tive um sonho que a Sarah sumiu, aí que a dona dela, a dona Márcia, chegava e encontrava. Aí a gente fazia a Britney de cachorra, aí ela foi e a Britney lá tinha. Isso tinha um tiro. Aí eu disse que o tiro tinha que coisar. Posso te interromper um pouco nesse devaneio? Graças! Isso não foi sonho, querida? Aconteceu? E daqui a pouco... Para! É porque assim, não abriram um circo aqui embaixo na comunidade? Ah, eu vi! É, amor! O dono, ó, tá encantado comigo. Me chamou pra trabalhar com ele. É mesmo? Coitada, hein! Que pra ser que ele vai na corda-bomba, tem que segurar a vara, hein? Ele me adorou. Falou que eu sou uma pessoa muito transparente. A começar pelas roupas, né? Sarah! Porra! 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 Ui, mãe, tá maruco? Tô aqui desde o início que eu te vi chegando ali, tá maruco? Ô Sarah, tava ouvindo aqui. Porra, Sarah, me bota nesse circo aí, meu sonho. É seu sonho? Ai, Brit, não vai dar. Sabe por quê? Tem que ter talento. Ah, é? Talento da Brit tá na cara. Pra botar a merda no ventilador, vamos colocar, tá bom? Porque eu fiquei com um crebinho mototáxi. Eu peguei, sim, o Reginaldo, motorista do sub. Eu peguei também... Não, o senhor Osvaldo, motorista da vó, não peguei, porque ele falou que tinha um passeio pra Muriqui. Meu Deus do céu, gente, isso é muita reveração pra um dia... Não, 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 não. Eu não tô me sentindo bem, acho que eu vou desmaiar. Brit! Brit, vai! Brit, olha aqui, ó. Meu Deus, eu sou horrível! Respira. Não era eu nesse esferno. Era, era, Brit, era. Eu não estou me sentindo bem, eu vou desmaiar. Ah, vai. Vai lá, Brit, vai lá. Vai! 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 Olha eu! Meu Deus, gente, olha... Foi uma coisa de louco. Dá licença. Isso é hora de dormir? É hora de dormir? Ai, mãe, vai começar? Deus do céu, o homem só tava dormindo. Ele faz outras coisas além de dormir. Bebê. Vai, olha eu! Ai, meu Deus! Olha aqui, ó. Tu não chama a Deus, não, hein? Tu já quase anda, hein? Confunde e puxa, hein?